Índia e Paquistão tentam reconciliar relações. O novo primeiro-ministro indiano inaugurou hoje o mandato com um encontro com o homólogo paquistanês, durante o qual abordaram temas como a segurança e o terrorismo, um dos principais pontos de fricção entre os dois países. Narendra Modi, um nacionalista hindu visto com desconfiança por muitos paquistaneses, nomeadamente pelo passado marcado por uma forte retórica antimusulmana, recebeu em Novadell e Nawaz Sharif, que num sinal inédito de abertura já tinha convidado para a cerimónia de investidura. As relações entre as duas potências nucleares vizinhas estavam em ponto morto desde os atentados de Bombaim em 2008, atribuídos a um grupo terrorista paquistanês e que fizeram 166 mortos. Os dois países partilham também um velho contencioso que remonta à época da descolonização e tem como principal ponto de discórdia a soberania sobre a região da Cachemira. Os dois países partilham também um velho contencioso que remonta à época da Cachemira.